Brinquedos de Transformer ganham vida num curta-metragem super legal, vamos ver? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal. E um abraço todo especial para o João Paulo Lumatos, o Pedro Gamer, ao Carlos Miguel, e também ao Montagem Show e o Caio Brito. É, curte aí. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Toda criança já sonhou na vida, em seus brinquedos ganhando vida, claro. Mas eu não tô falando aqui de Toy Story, eu não tô falando aqui de Pequenos Guerreiros e muito menos de Brinquedo Assassino. Eu tô falando de um curta-metragem onde os brinquedos da linha Transformer ganham vida pra um garotinho e fazem uma verdadeira batalha. É, cara. O nome do curta é The Real Del, do diretor Patrick Bolvin, onde o filho dele foi o protagonista. Quer ver? Vai começar a rodar aqui e já sabe, se não ficar completo aqui, o link vai estar na nossa descrição e você aprecia sem moderação. E vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo, clicando ali no sininho ao lado de inscrição e recebendo sempre uma notificação quando tiver vídeo novo. Tchau. Aproveita. Tchau. Tchau.